Olá novamente pessoal, estou aqui continuando mostrando minhas plantas frutíferas e ornamentais e aqui pessoal, a beira aqui da estrada, isso aqui eu fiz uma linha de IPs esse aqui é um IP branco, e aqueles outros lá, aqueles outros 3 lá na frente, logo na frente lá são IPs rosa esse aqui é o IP branco né pessoal, tem o nome científico tabebuia rosa e alba ela é uma árvore aqui do Brasil, nativa do Brasil, ela é uma árvore usada como ornamental, é nativa do Cerrado e Pantanal brasileiros ela alcança cerca de 7 a 16 metros de altura, com tronco mediano e medindo cerca de 40 até 50 centímetros de diâmetro ela é dotada de uma copa alongada, possui um tronco ereto mediano de 40 a 50 centímetros de diâmetro com casca suberosa e superficialmente fissurada e possui folhas compostas ela floresce principalmente durante os meses de agosto a outubro com a planta totalmente despida da folhagem, ou seja, as flores aparecem quando caem as folhas ela trata-se de um tipo de IP muito apreciado por sua beleza e exuberância ficando totalmente branco durante um período muito curto pois sua floração não dura mais que dois dias é uma pena né pessoal são flores muito bonitas né, mas duram apenas dois dias né dependendo se a pessoa não morar no local demorar mais de dois dias, nem vai ver as flores dela então esse é o IP branco pessoal vou passar para o próximo aqui esses três aqui pessoal esses IPs, olha o tamanho pessoal, já deve ter cerca de 2 metros de altura tem apenas 4 meses que eu plantei, é uma planta que cresce muito rápido aqui ó, esses três aqui são os IPs rosa né o nome científico dele é Taberbuia impetiginosa ela é uma árvore da família Bignociae essa árvore tem em média de entre 8 e 12 metros de altura mas chega a 30 metros do interior das florestas atrasa-se de uma planta decidua durante o inverno além da beleza de suas flores, que chamam a atenção em qualquer paisagem inclusive nas grandes cidades né sua madeira é dura ao corte e é pesada é usada para a construção externa tem ainda aplicações medicinais e na recomposição vegetal de áreas degradadas e preservação permanente apesar de estar presente em quase todo o Brasil a espécie corre perigo de extinção bom, aqui eu estou fazendo minha planta né se depender de mim ela não vai ser extinta não eu plantei três pés pra vocês verem planta muito bonita cresce muito rápido pessoal se vocês querem uma planta de crescimento rápido pra dar fornecer sombra né essa aqui eu indico vamos passar agora pra próxima aqui pessoal aqui eu tenho um pé de limão tai chi olha que maravilha ela já está até produzindo começou a até produzir os primeiros frutinhos aqui esses aqui são os primeiros frutos pessoal que esse pé está produzindo ele está com oito meses né que eu plantei foi uma das primeiras também que eu plantei ela é uma árvore geralmente com quatro metros de altura as folhas são de tamanho médio com formato elíptico de um verde intenso e aromático ou seja, olha o verde dessas folhas como são bonitos pessoal as flores são pequenas né alvo amareladas produzidas na extremidade dos ramos e em grupos de dois a vinte o fruto é arredondado verde com casca lisa e fina tem polpa esbranquiçada com muito suco ligeiramente ácida de origem tropical o limão não é na realidade um limão verdadeiro mas uma lima ácida isso aqui é uma boa curiosidade né que na verdade o limão aqui é uma lima ácida né ela é considerada uma fruta funcional e de importância fundamental para a alimentação humana de uma maneira geral né é uma das frutas mais processadas pela indústria mundial com aplicações nas áreas médicas e farmacológicas em cosméticos em áreas de sanidade animal e muito mais né pessoal além de fonte poderosa de vitamina C os limões é usado também na medicina popular e é utilizado também para várias funções né curativas entre os quais né de atuar como antibiótico natural e como regulador das taxas de colesterol do organismo então esse aqui é o limão Tahiti pessoal tem essa muda aqui oito meses tem uma mudinha pequena que eu plantei aqui tem mais ou menos um mês tá pequenininho né logo a frente ali tem um pé de limão de laranja Bahia já foi falar também dela bom eu me despeço aqui nesse vídeo né até o próximo vídeo com a continuação das minhas frutíferas um abraço e aí e aí